Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o Edu Santos. Hoje quero trazer uma receita bem conhecida, já que está chegando a Páscoa, um ovo de Páscoa, é isso mesmo. Você já viu o preço de um ovo de Páscoa no mercado hoje em dia? Pois é, eu fui lá, dei uma olhada, conferi e vi gente, que está muito, muito caro. Então eu fui lá, comprei uma barra de chocolate, muito barato porque estava na oferta, é um pouco caro? Não é muito barato, uma barra dessa geralmente está na faixa de 40, 45 reais, dependendo aí do estado, do Brasil. Mas é essa faixa de preço, eu paguei na oferta 35 reais. Então de repente você pode pesquisar na sua cidade, que mercado que está mais barato. Mas essa barra aqui pessoal, tem um quilo de chocolate. Você imagina você fazer um ovo de Páscoa, é claro que é muito grande né? Mas dá para fazer 3 ovos de Páscoa, 4 ovos de Páscoa com 1 quilo. E um ovo de 1 quilo é muito, muito caro no mercado. É mais de 100 reais, então não tem nem comparação. E você vai usar só isso daqui na receita de hoje, só chocolate. Muito rápido, muito fácil também de fazer. E antes também gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, porque se você não é inscrito, deixa aquele like nervoso. Não, nervoso não né? Estrala o dedo no like também, que é bem importante para o meu canal. Que o YouTube vai recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E é muito importante para o nosso canal estar crescendo. Beleza, vamos lá então para o modo de preparo? Ingredientes todos aqui, vou mostrar para vocês então. O que você vai usar aqui? Só o chocolate, o modo de preparo. Como eu disse, esse chocolate é nobre, não é um chocolate temperado de fábrica. Então qual é a medida? Aqui eu tenho 250 gramas de chocolate total. Porque a forma que a gente vai usar é de um ovo de páscoa de meio quilo. Então a gente vai fazer primeiro metade do ovo. Então tem 250 gramas. E depois vai repetir essa receita para fazer de novo a outra parte do ovo. Então primeiro a gente vai fazer só uma parte. Então aqui, derreter essas duas partes, eu começo pela primeira, que é a maior. Quanto que eu tenho aqui é do 165 gramas. E nessa outra parte aqui, 85 gramas. Então o que eu tiver aqui de chocolate, metade dele tem que estar aqui. Se aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, aqui eu vou ter 100. Se eu tiver meio quilo aqui, eu vou ter 250 aqui. Então como o ovo é 250 gramas, a receita é essa hoje, tá certo pessoal? 185 gramas e 85 aqui. Então agora vamos fazer o modo de temperagem. Esse modo de temperagem é o mais prático, o mais rápido que tem de se fazer. Na minha opinião. Porque tem vários modos. Se você tempera na pedra de mármore, tem outros modos aí. Muito complicado até para estar sujando toda a sua bancada. Você tem que ter uma pedra de mármore. Nesse ano, esse é outro modo de temperagem que eu não vou fazer hoje. Então eu preferi fazer um mais rápido e simples para você fazer em casa. Então vamos fazer essa temperagem agora. Eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então peguei a parte maior do chocolate que eu tenho, que eu disse que eu vou derreter. Vou levar ao micro-ondas pessoal. Lembrando que o micro-ondas tem que estar na potência média. 50% da potência dele, para você não esquentar demais o seu chocolate e ele não queimar. Chocolate queimou, perdeu o chocolate. E não é uma coisa que dá para a gente estar brincando, né? Então 30 segundos no micro-ondas, tiro, mexo ele bem. Não é tirar, dar uma mexidinha mais ou menos e voltar, senão você vai superaquecer o chocolate. Não pode acontecer isso. O chocolate tem que derreter, não importa o tempo que vai levar para ficar no micro-ondas. Mas o importante é tirar, mexer bem e voltar ele lá mais 30 segundos até o chocolate ficar 100% derretido, ok? Então bora colocar ele aqui. Então aqui pessoal, bem derretido. Aqui a temperatura dele vai estar mais ou menos uns 45 graus. Então o que eu faço? Eu vou deixar ele esfriar um pouquinho até chegar nos 40 graus. Quando tiver 40 graus eu vou fazer a adição. Até essa temperagem, chama temperagem por adição. Então eu vou colocar esse chocolate de uma vez ali. Vou mexer até derreter esse chocolate através da temperatura que esse está. Então está 45 graus, vou deixar um pouquinho aqui e daqui a pouco a gente já volta misturando. Então estamos aqui com o chocolate já pronto, chegou nos 40 graus. Lembrando que eu usei um termômetro, vou mostrar para vocês aqui, está 25 graus, ele vai chegar aos 40 graus. E para você saber isso... Isso aí Edu, eu não tenho um termômetro. Você pode fazer um teste no punho, você pega um pouco do chocolate e coloca no punho. Ou nos lábios, na parte de baixo do lábio. É uma maneira muito boa de saber também se o chocolate já está na temperatura que você quer. São as partes sensíveis do corpo que a gente vê. Ou através do termômetro mesmo. Então chegou nos 40 graus, eu vou começar a fazer a adição do próximo chocolate aqui. Então aqui chegou nos 40 graus, eu vou fazer a adição agora desse chocolate. Coloco todo ele aqui e só misturo pessoal. Mistura, mexe, mexe bem até derreter todo ele. Quando isso acontecer, ele vai ter que chegar em um grau de 28 a 29 graus. Exato o que a gente precisa. Então agora eu vou só mexer bastante. Então aqui pessoal, chegou a 28 graus. É de entre 28 a 29 graus o ponto exato para poder usar o chocolate. O chocolate está bem temperado, certinho. Então pronto para usar. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. É que o chocolate quando você picar, pica bem picadinho. Se possível até rala no ralador. Que fica muito bom para derreter. Deixar os pedaços grandes vai dificultar derreter o chocolate. Pode super aquecer. Então deixa bem picadinho mesmo. Outra coisa também, se você estiver fazendo ovo de páscoa em um lugar muito quente. Em uma região onde é muito quente. Para você ter essa temperagem ali naquele momento que tem que cair a temperatura. Você pode pegar uma travessa com água gelada e pôr essa do chocolate dentro. Que aí cai a temperatura bem rapidinho. Ou se sua cozinha tiver um ar condicionado, vai ser bem fácil disso acontecer também. Então fica aí essa dica. E agora vamos usar aqui. A forma como vocês podem ver. Tem uma marquinha aqui certinha até onde você pode colocar o chocolate. Você ainda dá para ver na câmera aí. Até essa medida aqui. Essa marquinha é até onde eu vou colocar o chocolate. E essa outra parte da forma aqui. Vem sempre assim um silicone. Eu vou colocar essa em cima do chocolate. E depois essa para poder apertar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então é isso aqui pessoal. Está até a marquinha certinha que vem já na forminha. E agora eu só coloco essa outra parte aqui com o silicone virado para baixo. E eu só vou apertar aqui. O importante é que suba até as bordas. E não pode ficar uma bolha de ar aqui. Dá uma batidinha nele também. Tirar as bolhas. O certo é bater até antes de pôr essa tampa aqui. Viu pessoal? Acabei esquecendo. Antes de pôr essa tampa aqui. Dá uma batidinha para tirar qualquer bolinha de ar que possa ter no chocolate. Mas tudo bem. Aqui eu vou bater e vai funcionar igual. Bate bastante. E agora eu vou apertar para fazer ele subir aqui. Está vendo essa borda? O chocolate tem que vir até toda essa borda. Se passar um pouquinho não tem problema. Depois a gente retira, corta. Agora vira ele aqui. Aperta bem em volta. E agora tem um porém aqui pessoal. Eu vou deixar ele agora em cima da mesa aqui. Vocês podem ver que está completamente mole. Está vendo? Eu não posso pôr ele na geladeira assim. Tem que deixar ele aqui secando um pouco. Deixar uns 15 minutinhos. Ou até ele ficar um pouquinho firme. E aí sim eu levo para a geladeira. Lembrando que não pode pôr em freezer nem em congelador. É na geladeira. De 10 minutos a meia hora. E aí quando ele estiver na geladeira ele vai perder esse brilho. Está vendo que ele está brilhando? Quando ele ficar todo opaco é o momento de tirar da geladeira. Para poder desenformar. Então vamos esperar esse tempo e depois eu já levo para a geladeira. Voltamos então com o ovo de páscoa. Saiu da geladeira. E agora vamos tirar ele daqui. Está bem firme. Olha só esse papel aqui. Esse plástico na verdade. Você tira ele. E ele soltou. Ele fica esbranquiçado. Ele solta sozinho. Então olha só. Olha o barulho. Isso é importante também. Quando você quebra ele. Ele tem aquele snap. Aquele barulhinho que tem que dar. Essas rebarbinhas assim. Só tirar. Depois faz a outra parte. Molha com chocolate aqui. Encosta. Ou só passa o papel alumínio e encosta um no outro. É importante também usar uma luva para não estar sujando. Certo? Então agora a melhor parte do vídeo. Experimentar essa maravilha aqui. E quebrar um pedaço. Olha só o barulho que eu falei. Tem que fazer esse barulho para você saber que o chocolate foi bem temperado. Experimentar. Hum. Muito bom. Maravilha. Muito, muito, muito bom. Uma marca boa também, né? Isso faz a diferença também. Com certeza que vocês querem um pedaço, né? Quer provar. Vamos dar um pedaço para vocês. Espero que vocês façam esse rovo bem fácil, prático, como eu disse, né? E também, sei, ah, de novo, já começou a pedir, pedir de novo. Mas se inscreve, pessoal. Se inscreve no meu canal. Muita gente assistindo meus vídeos e não está se inscrevendo. E eu preciso de pessoas inscritas no meu canal, porque o canal é novo. Quero trazer conteúdos com mais qualidade. Então é preciso para que o canal cresça. O like é bem importante também. Porque mais pessoas vão assistir os meus vídeos e o canal cresce. E fica bom para todo mundo. Então me dá essa força. Se inscreve lá. Ative o sininho das notificações também. Bastante importante. E também, pessoal, vou deixar como referência para vocês dois vídeos aqui no canto da tela. Espero que vocês assistem, gostem, curtam, comentem. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.